Fala galera Douglas do Rio, aí está o Tônio Home T350, um ótimo Tônio para usinagem pequena, um Tônio que tem a norma NR12, super seguro para se trabalhar e também para quem costuma fazer peças pequenas como eu, tem uma ótima performance quando se faz esses tipos de peças. Eu me chamo Douglas Oliveira e inscreva-se no canal.